Música 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 Todas as bandas integradas no sistema deste bonito desfile cívico de independência no Brasil Música Estão liberados, já convidei para que vocês façam desfile aqui agora para fecharmos o nosso desfile cívico de independência no Brasil Posso muito obrigado Música 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 Obrigado Música 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 Todos eles, obrigado, obrigado, obrigado a todos. Todos já podem deixar a sua arquibancada. E é o momento de confraternização na festa. Batata Magna tem que acreditar no Brasil. Estão liberados. Posso muito obrigado ao público. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal